Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre como tirar a carteira de motorista aqui na Irlanda. E eu quero dizer com muito orgulho e alegria que eu passei, eu passei esse processo horroroso. E aí, a intenção desse vídeo é de 0 a 100. E a intenção desse vídeo é falar quanto custou cada etapa, quanto tempo levou o processo e como fazer cada etapa. Sem muito enrolar, vamos começar. Só não se esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito. E se esse vídeo gerar algum valor pra você, deixa seu comentário, compartilha com alguém que você sabe que precisa. E o seu like, me ajuda demais aqui no YouTube, porque o YouTube, ele só mostra o meu vídeo pra mais pessoas se tiver muito comentário. Então, por favor, cada comentário é valioso pra mim. Passo número 1. Vamos lá. Você tem que ter pelo menos 17 anos de idade e morar na Irlanda por 185 dias por ano. Que isso dá mais ou menos uns 6 meses. Você também tem que ter um PPS e um comprovante de residência na Irlanda. Por exemplo, se você não é um cidadão europeu, você vai precisar ter um IRP válido, que é o antigo de NIB. E também você vai precisar de uma conta no MyGovID. Se você tiver dúvidas sobre a conta do MyGovID, deixa nos comentários. Passo número 2. Estude, agende e passe na prova teórica. Diferente do Brasil, aqui na Irlanda, você não tem que atender as aulas. Você estuda sozinho mesmo, e aí quando você estiver preparado, você vai lá e marca a sua prova teórica. Como que agenda essa prova? É no site do RSA, Road Safety Authority. E eles vão avaliar lá os seus conhecimentos das regras de trânsito, placa, essas coisas. Custa 45 euros pra carro e, se eu não me engano, pra moto também é o mesmo valor. Mas todos os valores das outras modalidades, você vai conferir aqui nesse site que está aparecendo na tela agora. Agora, pra estudar pra essa prova. Ou você pode comprar os materiais disponíveis que estão também nesse site que eu citei, tem um aplicativo lá, se eu não me engano, e tem um livro também na ISAM, que custa 9 euros. Ou você pode fazer da maneira gratuita. Eu não fiz de nenhuma forma paga. O que eu fiz foi estudar por esse site, que está aparecendo aqui na tela agora, porque lá tem um simulado gratuito da prova. É um banco de dados de mais ou menos umas 700 questões, que são todas as questões possíveis de cair na prova. Na prova vão ser 40 questões e você pode errar até 5, né? E aí você ainda passa. E aí foi o que eu fiz. Eu peguei esse site e fiquei respondendo simulado. Eu fiz uns 20 simulados ou mais, 2 dias antes da prova teórica e deu tudo certo. Eu passei, eu errei 2 questões. No dia da prova, você vai até o centro de teste que você escolheu, lá na hora de pagar a taxa. E eles vão te levar até a sala da prova, você senta ali, vai ter um computador. E as questões são todas de múltipla escolha, né? Você vai ter lá as alternativas, você marca aquela que você acredita que é correta. E se eu me lembro bem, você tem meia hora pra poder fazer essa prova. É bem tranquilo, como eu falei, se você for fazer igual eu fiz no simulado, por exemplo, você já vai saber a maioria das questões e quando você passar no seu teste teórico, você vai receber o certificado de teoria da condução. E aí agora a gente vai pro nosso próximo passo, o passo 3. Aplicar pra carteira de motorista provisória, que é chamada de Learner Permit. Atualmente, todo o processo pode ser feito online. Então é só você ir no site do ndls.ie, tá aqui na tela pra vocês, e aplicar pra Learner. Pra fazer essa aplicação, eles vão te pedir o PPS, que é o cartão de serviços públicos daqui, e de novo a conta do MyGoVid. Além disso, você tem que ter sido aprovado, né, no teste teórico de direção, na categoria na qual você está se candidatando. Se é a categoria carro, caminhão, ônibus, moto, enfim. A outra coisa é que você tem que ter passado no teste teórico nos últimos dois anos. Então quando você passa na prova teórica, você tem até dois anos pra aplicar a sua Learner, senão você precisa começar o processo tudo de novo. Você também precisa de um exame de vista feito com menos de um mês, ou seja, tem que ser recente. Eu fiz o meu na Specsavers, eu pesquisei no Google lá e foi a primeira opção que apareceu. Na época eu paguei 20 euros, se eu não me engano o preço atualizado deles agora tá 25 euros. E eu agendei no site mesmo. Eu olhei lá, peguei uma data, um horário e fui na loja deles mais perto da minha casa. No dia que eu fui fazer o exame, levou mais ou menos uns 20 minutos, e eu já saí de lá com o relatório que eu preciso levar pra poder dar entrada na carteira. Uma coisa importante é que você, na hora que você entrar no site, se você fizer pela Specsavers, por exemplo, você não vai agendar um eye test, você vai agendar um driver's report, que é o exame que precisa pra isso. Se você não quiser fazer na Specsavers, pode fazer em qualquer outra, mas explica pra eles que esse exame de vista que você tá fazendo é pra você dar entrada na sua Learner. Eles já vão estar preparados, eles vão ter o relatório, então vai dar tudo certo, mas não esquece de falar que é pra isso, tá? Eles não me pediram pra fazer exame médico, mas em alguns casos podem ser que eles peçam. Então o motivo pra eles pedirem exame médico pode ser, por exemplo, se você tá pedindo uma Learner ou carteira de motorista, em qualquer uma das categorias C ou D, que é ônibus e caminhão, também eles vão pedir exame de saúde se você sofre de algumas condições médicas específicas, tipo esquizofrenia, por exemplo, podem ser que eles pedem. Eles também vão pedir exame de saúde se você tiver 75 anos ou mais, ok? Outra coisa que você precisa informar é o comprovante de endereço datado dos últimos 6 meses. É uma prova de residência, né, o DNIB ou IRP, que é agora que eles se chamam assim, se o seu local de nascimento e nacionalidade forem fora da União Europeia. A taxa pra isso é de 35 euros. Agora, se você tem 70 anos ou mais, você não precisa pagar essa taxa pra poder pegar a sua Learner. Você vai esperar a sua Learner chegar na sua casa, e aí o que você vai fazer enquanto você espera? Você vai comprar uma placa dessa daqui, ó. Geralmente já vem duas nesse saquinho. E aí você precisa colocar essa placa no seu carro ou no carro que você for dirigir. Uma no vidro da frente e outra no vidro de trás. E isso não é opcional, isso é lei. Então presta atenção nessa parte e não deixa de fazer. Feito isso, chegou a sua Learner na sua casa, você pode dirigir mesmo antes de passar na prova prática. Isso aí já é outra diferença que a gente tem no Brasil, né? Aqui você passou na prova teórica, recebeu a sua Learner, você já pode sair dirigindo. Porém, tem algumas regras. A sua carteira Learner, ela permite que você dirija em todas as vias públicas, exceto rodovias. Se você aplicou pra carro normal, carro de passeio, que é a categoria B, você deve estar sempre acompanhado por um instrutor de condução aprovado, ADI, que é o instrutor, né? O pessoal da autoescola. Ou alguém que tenha a carteira Full na mesma categoria que você por pelo menos dois anos. Carteira Full é aquela que você recebe depois que você faz a prova prática. Então, só pra recapitular, recebeu a Learner na sua casa, coloca o L na frente e atrás do carro, e aí você pode dirigir menos em rodovias, por exemplo, a M50 é uma delas, e precisa ter alguém do seu lado, alguém que já tenha a carteira completa, né? A carteira Full, por dois anos. Maria, tô com a minha Learner, tá tudo certo aqui, agora eu quero fazer a minha prova prática pra receber a Full License Log. O que é que eu faço? Então, pra você aplicar pra sua prova prática, você tem que ter duas coisas. A sua Learner por seis meses e concluir o treinamento essencial do motorista, o EDT. Que nada mais é que as aulas práticas, né? E aí a gente vai pro nosso próximo passo. Passo 4. Faça suas aulas práticas. Agora, você vai ter que contratar um instrutor de direção que seja aprovado pelo RSA. Você pode fazer as aulas no carro automático ou no carro manual, mas aí isso vai determinar como que vai ser a sua prova prática e, consequentemente, como que vai ser a sua carteira de motorista. Se você fizer um processo com o carro manual, ele te permite dirigir nos dois tipos de carro. Agora, um processo feito num carro automático te limita a você poder dirigir apenas carros automáticos. Isso vai estar na sua carteira. Eu fiz tudo no processo manual porque eu quero poder dirigir qualquer carro que eu precisar dirigir. O custo dessas aulas de condução prática vai depender do instrutor que você for contratar, né? Na época eu fiz um orçamento, eu liguei pra uns 4 ou 5 instrutores, e eu achei aulas de 40 euros até 55 euros. O meu instrutor eu paguei 50 euros em cada aula. E aí você tem que fazer um total de 12 aulas, sendo que cada aula dura aí os seus 50 minutos. Eu fiz duas aulas por encontro, então foram aí seis encontros de duas horas quase cada um. É um total de 600 euros nas aulas práticas, no meu caso, né? Porque vai variar aí o valor. Agora, pra motoristas que tem uma carteira completa na categoria B de um país que não possui o acordo de troca de licença com a Irlanda, como o Brasil, por exemplo, você pode aplicar pra você reduzir essa quantidade de aulas pela metade. Então você vai ter que fazer seis aulas só se você já tiver a sua carteira do Brasil. Se você quiser saber mais sobre esse processo em específico, também coloca suas dúvidas aí nos comentários. Eu tenho CNH no Brasil, a minha carteira tem quase 10 anos, mas eu escolhi não reduzir as aulas. Eu preferi fazer as 12 aulas, porque eu tava muito desconfortável com dirigir na pista da esquerda e tal. Então, assim, foi uma escolha pessoal, não fazer o processo. Mas se você quiser fazer e você tiver CNH no Brasil, você pode fazer. Pra mim, valeu a pena fazer as 12, porque eu passei de primeira no teste prático, era exatamente o que eu planejei, então pra mim foi perfeito. E aí você faça as suas escolhas. Passo número 5. Agende o exame de condução prática. Conforme você vai tendo as aulas, o seu instrutor vai subindo no sistema do RSA, nesse endereço aqui, ó, que vai aparecer na tela agora, né, o My Road Safety. E aí, conforme você vai concluindo essas aulas, ele vai subindo as suas aulas lá e você pode entrar no seu login que você vai ver lá que você tá concluindo. Quando ele subir todas as aulas e, ao mesmo tempo, passar um total de 6 meses que você tá com a learner, vai aparecer lá na sua conta uma opção pra você agendar a sua prova prática, finalmente. Desde a época da pandemia, se acumulou uma fila muito grande. Então, o que que aconteceu no meu processo? Eu precisei esperar numa fila, eu já tinha mais de 6 meses com o learner, já tinha completado as minhas 12 aulas, e aí eu não pude marcar a prova prática de imediato. Eu entrei numa fila de espera. Quando ficou disponível a vaga pra mim, eles foram e me mandaram um e-mail pra eu poder... Olha, agora a gente tem algumas datas pra você. E aí eu agendei. Agora vamos lá, quanto que custa essa prova prática? Pode variar de acordo com a categoria que você tá aplicando. A categoria que eu apliquei foi B, que foi carro normal, né? Custou 85 euros. Mas não se esqueça de adicionar aí no seu orçamento, né, na hora que você for se planejar e juntar o dinheiro, adicionar o valor do aluguel do carro no dia da prova. Porque se você não for usar o seu carro, se você for usar o carro do seu instrutor, ele vai cobrar o valor, e aí esse valor também varia de cada instrutor. Negocie com o seu instrutor logo antes. No iniciozinho, quando você for contratar, você já pergunta, olha, quanto que você cobra pelo aluguel do carro pra eu usar pra fazer a prova? Se for do seu interesse, né, pra você já saber. Geralmente, é o valor de uma ou duas aulas. Se você for fazer a prova no seu carro, aí você não tem esse custo do aluguel. Porém, fica esperto. Garanta que seu carro tá perfeito pra ele poder ser avaliado lá, porque senão na hora você vai bombar porque o seu carro não está rápido. E aí, como que é a prova prática? É assim, primeiro o avaliador chama seu nome lá, você fica esperando uma salinha com a sua learner na mão, aí ele vai, chama seu nome, você dá a sua learner pra ele, ele te leva pra outra sala, e aí ele te pergunta o significado de algumas placas. Na mesa vai ter, assim, as fotos de algumas placas, ele vai apontando e você vai dizer pra ele o nome daquelas placas. Ele também te faz umas perguntas de trânsito, que é bem parecida com a prova teórica. Inclusive, antes de fazer a minha prova prática, eu fiz mais uns dois simulados daquele site lá da prova teórica que eu ensinei pra vocês, só pra poder as informações ficarem mais frescas na minha cabeça, e deu tudo certo. Eu acertei todas as questões que ele pediu e também acertei todas as placas. Essa parte, ela não vale tantos pontos, eu não acho que se você errar, você vai ser eliminado por causa disso. Mas eu sou do time que qualquer ponto que eu puder ganhar é bom, porque os pontos mais difíceis talvez eu não vou conseguir, então eu estudei essa parte. Depois que ele te fez essas perguntas, ele vai levar você no seu carro, que vai estar estacionado lá dentro do centro, e ele vai te fazer algumas perguntas de mecânica. Ele vai abrir o capô do carro, te perguntar onde ficam algumas coisas. O seu instrutor da autoescola, ele vai te orientar o que eles vão te perguntar, mas seja preparado pra isso, tá? Ele faz algumas perguntas fora do carro, você fecha o capô, entra no carro, ele te faz algumas perguntas também dos botões, se você sabe ligar a luz de fogo, por exemplo, se você sabe usar o carro que você tá ali, e isso é avaliado também. Aí você entra no carro e começa a dirigir. A prova, ela leva uns 45 minutos. Você dirige fazendo aquilo que o instrutor pediu. Ele vai sentado, né, aqui no passageiro, te falando, vira aqui, estaciona ali, faça aí o turn, faça a reverse around the corner, que são etapas da prova que você passa. E aí quando ele tá satisfeito com tudo aquilo que você fez, não satisfeito, você já fez tudo que ele acha que você tinha que ter feito, aí ele te orienta pra você voltar pro centro de testes e estacionar lá de novo. Tem uma dica que foi muito importante pra mim, o meu instrutor me ofereceu um pacote que a gente fez um pré-teste, tipo uma MOC, não é? Como é que fala? Tipo ensaiar a prova, sabe? Uma aula no trajeto, imitando o que seria a prova, e também uma aula no dia da prova. Então eu conversei com o meu instrutor pra algumas das minhas aulas serem estar nesse esquema. Pra eu poder conhecer o ambiente da prova, eu fiz a minha prova em Finglas, então eu tive uma aula ali em Finglas pra poder conhecer a região, e no dia da prova eu tive mais uma aula que foi imitando o mesmo teste. E isso foi muito bom porque eu já fui pra prova já aquecida, animada, sabe? Tipo, nossa, eu fiz, eu fiz um bom pré-teste, então acho que eu vou passar, eu fui mais segura. Foi muito legal, acho que grande parte de eu ter conseguido passar de primeira foi eu ter feito esse pré-teste meia hora antes da prova. Mais uma dica importantíssima que eu tenho pra você é sobre o horário que você vai marcar a sua prova. Porque quando você for convidado pra marcar a sua prova prática, vai ter lá as datas, umas duas semanas disponíveis assim, e os horários durante o dia pra você marcar. Então, gente, seja muito esperto na hora de você escolher. Pesquisa ali os arredores do local onde vai ser a sua prova, vê se não tem escola, pra você poder prever o horário que o trânsito vai ser mais caótico, tá? Lembra que se você marcar, por exemplo, na hora do almoço, também vai aumentar o trânsito. Eu marquei a minha prova pras 11 e 5 da manhã. E foi assim, perfeito! Porque o que eu pensei? 9 e pouco da manhã tem o fluxo do pessoal da escola. Meio dia e pouco tem o fluxo do pessoal saindo do trabalho pra almoçar. Então 11 horas foi assim, super, super tranquilo. Então pensa nisso. Pensa em diminuir no máximo o atrito ali no trânsito na sua prova. E aí você pode pensar, Ah, Maria, mas aí você tem que saber dirigir se o trânsito tá difícil, se o trânsito estiver fácil. E eu vou falar pra vocês, sem nenhuma arrogância, eu dirijo super bem. Eu não tenho medo nenhum de pegar trânsito pesado, de absolutamente nada. Como eu falei pra vocês, eu dirijo há muitos anos. Mas, na hora da prova, você adiciona um nervosismo, sabe? Você adiciona ali uma coisa que você tá sendo avaliado, que tem uma chance de você não conseguir. Então, assim, ajuda. Se ajuda. Ajuda você mesmo. Calcula aí o melhor horário pra você. Diminui todos os astritos, todos os empecilhos, pra poder você conseguir passar na sua prova. E aí, vamos lá. Você passou na sua prova prática. Agora você tem que aplicar pra sua carteira full, né? Pra sua carteira aí, definitiva. Que é o nosso próximo passo. O passo número 6. Solicite a sua carteira de motorista. Lembrando que a cada etapa, você pode usar esse link aqui, ó. Que tá na tela. Porque aí você consegue conferir o andamento do processo em tempo real. Quanto tempo que falta, que dia que vai chegar qual coisa, quando é que você vai poder fazer o próximo passo. Na hora que você vai pedir a sua carteira full, você vai no site do NDLS, que tá aqui na tela pra você. Você vai entrar nesse link. E aí você vai seguir as instruções que tá lá. Custa 55 euros a sua carteira full. E ela leva de 5 a 10 dias úteis pra poder chegar na sua casa. Depois que você tiver com a sua full em mãos, você pode tirar, espera ela chegar, gente. Porque uma amiga minha... Não, eu vou contar a história dela, não. Mas passei na prova prática, não significa que você pode tirar a plaquinha aérea do seu carro. Espera a sua carteira full chegar na sua casa. Aí a hora que ela tá na sua mão, você vai lá, tira as placas Ls do seu carro, e agora você vai colocar as placas N, que é de new. É exatamente assim. É vermelho com branco também, e só que aí é um... Veja, um L é um N, né? E você vai fazer da mesma forma. Você vai colocar uma na frente, e vai colocar a outra atrás no carro. Você tem que usar essas placas Ns por 2 anos. E aí depois de 2 anos você pode retirar elas, e aí acabou, você não precisa se preocupar com mais nada. Agora vamos falar dos custos totais. Antes de falar sobre os valores, né? Somar pra vocês os valores. Gente, por favor, não esqueça de compartilhar esse vídeo com quem você acha que precisa dessas informações, e também deixar o seu like e um comentário. Se esse conteúdo foi valioso pra você de alguma forma, deixa um comentário. Porque é extremamente valioso. Quanto mais comentários um vídeo tem no YouTube, mais o YouTube vai mostrar o meu canal pra outras pessoas. E isso ajuda demais o canal a crescer. Aqui na barra do vídeo também, perto do botão de like, tem um botão escrito Valeu. Nesse botão, se você clicar nele, você pode fazer uma doação. E assim você me ajuda a manter os custos do canal. Agora eu peguei aqui o iPad, porque eu não decorei os valores, né? E eu quero falar pra vocês aqui os custos. A prova teórica custa 45 euros. O exame de vista... Isso aqui que eu tô falando é exatamente tudo que você vai gastar, tá? Em oil. Então, primeira coisa, a prova teórica. 45 euros. O exame de vista, 20 euros. A learner permit é 35 euros. As aulas práticas. No meu caso, eu paguei 50 euros em cada uma e fiz 12 aulas. Então seria 600 euros. Mas aí você faz as contas se você for fazer só 6 e ajusta pro valor que o seu instrutor vai cobrar a aula. A prova prática custa 85 euros e a full license, que é a carteira definitiva, custa 55 euros. Deu um total aí, nessas condições, de 840 euros. Mais o aluguel do carro. Se você for usar o seu carro, você não paga esse custo. Agora, se você for usar o carro que você fez as aulas, você precisa pagar o valor de aluguel pro seu instrutor. E aí, cada instrutor vai cobrar um preço. O meu instrutor cobrou 115 euros. Então, no meu caso, o total em euros que eu gastei, do zero até conseguir tirar a minha carteira full, foi 955 euros. Tá? Eu desejo uma muito boa sorte na sua jornada. Eu espero que você passe de primeira em todas as etapas, pra você não precisar perder tempo. e não deixe de deixar o seu comentário. Se você tiver uma dúvida também, vocês sabem que eu respondo todos. Muito obrigada por ter assistido. Não se esqueça que eu posto aqui uma vez por semana. Então, toda quarta-feira eu tô aqui no canal e eu te vejo semana que vem. Tchau!